Gente, tô aqui com ela, que é um sucesso, que é a Rosana da Corban Marcenaria. Rô, é brincadeira, né? Porque as pessoas não te largam. Sim, a gente tem que agradecer, né? Inclusive é feminíssima. Gente, imaginem, desde que a Rosana chegou aqui pra gravar comigo, o que já tocou o telefone dela. Bom, a Rosana faz um trabalho incrível, a Corban Marcenaria, além de fazer aquele trabalho tradicional de marcenaria, também faz aquela repaginada no nosso móvel, dá aquela atualizada no nosso móvel, não é, Rô? Sim, porque isso valoriza também o que tu já tem, tem um custo menor, que também é uma coisa que é um atrativo, e um tempo recorde, né? Porque hoje em dia as pessoas não têm tempo, às vezes, pra ficar com uma marcenaria 3, 4 dias dentro de casa. É, gente, assim, ó, pra quem não assistiu os outros programas, eu vou repetir aqui, quando eu me mudei, eu me mudei pra uma casa que já tinha uma cozinha antiga. E claro, a gente, quando se muda, gasta muito, não é, Rosana? E eu precisar, queria dar uma atualizada na cozinha, afinal, ela tinha uma estrutura boa. O que que a Rô e a equipe dela fizeram? Vieram aqui, em um dia, gente, eu tinha as portas novas do armário, trocou todas as portas, parece que eu tenho uma cozinha nova. E tem, não deixa de ter uma cozinha nova, né? Porque ela foi toda também colocada, era amortecedor, né? Ela ficou super atualizada com as portas que a gente escolheu juntas, porque tu tem todos os acabamentos, não é, Rô? Sim, a gente tem todos os acabamentos. Também trabalha com pintura, caso precise de alguma coisa forte. É, isso eu não sabia! A gente também trabalha com pintura. É, então cada dia, ó, gente, eu tô descobrindo uma coisa nova da Corban, marcenaria, porque a Corban vem aqui e resolve todos os nossos problemas a um custo maravilhoso, é a Rô mesmo que vai fazer o orçamento, não é, Rô? Isso é muito importante. Pra quem não sabe, eu conheço a Rô há muitos anos. Fui apresentada pra ela pelo meu amigo maravilhoso, Giovanni, também, não é? Que é super teu amigo, não é, Rô? Sim, é uma pessoa assim que... A Rô fez muita coisa na casa dele também, né? Sim, muita coisa. Semana que vem, inclusive, nós temos que instalar um home office lá na casa do Corban. E o que é bacana, gente, da Corban, é que a mesma pessoa, o mesmo marceneiro que trabalhou no teu móvel, é ele que vai direto, junto com a Rô, fazer a colocação. Isso não tem preço que pague, não é? Sim, isso é importante, porque caso dê, às vezes tem alguma... Alguma surpresa que a gente não conta. Claro, ele já tá lá pra resolver. Isso, ou uma parede, ou um dente, ou uma tomada, ele vai saber como resolver. Rô, ainda tem algum espacinho na agenda pra quem quiser arrumar pra final de ano a casa? Pra ano novo, sim. Pra Natal não tem mais, não. Então, ó, corram, corram e vamos entrar o ano com a casa renovada, com as coisas consertadas, porque não tem coisa pior do que tu abrir uma porta de armário e vir quase tudo junto, não é, Rô? É verdade, ou aquela bateção de porta. Ou então, um outro serviço muito interessante que a Rô vai fazer na casa da Júlia, é, por exemplo, tu pega o teu armário e hoje a gente já tem noções de organização. Então, tu precisa de uma prateleira a mais, ou de um espaço pra colocar sapatos, vocês vão lá e resolvem, né, Rô? Isso a gente resolve, põe a necessidade dela e apresenta a solução. Ó, liga já, porque o telefone da rua é muito concorrido e garante o teu espaço.